Aí os acordes para o afinamento da banda marcial Vamos com a Unesacalé na 7 setembro aqui Na praça do Borneiro e no Parque E a participação das bandas escolares Olímpica, Ansepte, Palmeiras e Paboc O ensino nacional, nós teremos a regência do maestro Luciano Oliveira E o ídolo do município, maestro André Carlos Aqui na praça do Borneiro e no Rio de Janeiro, em 7 setembro Da cidade de Dias Tabra, Bahia, Brasil Fundada por Francisco Dias Tabra, o fundador da Feira de Capome Em 1614, que gerou o atual município de Dias Tabra, Bahia, Brasil Também ele, descendente de Chiquitia Maravilha Incrível, mas é verdade Lá nos primórdios de 1614 Um pouquinho aí, preparação para o ajustamento da bandeira A banda guerreiros Para a execução dos acordes Dos hinos já citados Aí Com o ajustamento da bandeira aí também A execução dos hinos Dá início então ao desfile 7 setembro Aqui na praça do Borneiro Rio de Janeiro, em 7 de outubro Tem Dias Tabra, Bahia, Brasil Prefeito, vice-prefeito, secretário Gloriosa polícia militar Vereadores E outras autoridades também A imprensa E a galera Dias da Avenida Aqui, 8 horas E 42 minutos Aqui a praça do Borneiro Do Bastaí Com os parques de diversões Comércio formal A festa é bonita aqui A festa sempre Dos jovens municípios De Dias Tabra, Bahia, Brasil Aqui a galera também Aqui na bancada móvel Aqui na praça do Borneiro Ali a secretaria do futuro Comércio do lado desse Vamos que vamos nessa galera Ligue aí a corrente da Vitória Centro da Esperança Meu Brasil é brasileiro Eu chamo Meu coração vem da Bahia Nossa terra Vale estamos aqui Na caravana da Vitória Documentário cívico Aqui na cidade De Tia Você tá pra Bahia, Brasil Desfile 7 centíbro 2,17 Aqui na praça do Borneiro Rio e Bastaí No famoso Borneiro Rio e Bastaí Local de Mointe Dos turistas De toda a região Métrico apoiando Também do estado da Bahia A partir da década de 1950 Desse foi De 70, 80 Atualmente Tá em recuperação A despojeção das vacinas Que vem em vacinas de Acubiri Mas pode ser feita Então A recuperação das piscinas Via Dois postos De 13 anos Para bombear essas águas E pegar as piscinas Pro petal Cimentar A concretar Botar as rodenhas E fazer todo o aparato Proficio Acho Que requer uma piscina Pra poder Botar As atividades aqui Dos banhistas Já com água mineral Banhando as piscinas Já distante Na praça do Borneiro Rio e Bastaí Também a recuperação Da praça Que tem um projeto Da administração de Lucela Pra poder recuperar Essa aqui Essa praça do Borneiro Que foi uma das melhores Da região Acabaram a nossa Aagem